O teto da aposentadoria pago hoje no Brasil não chega a R$ 5 mil. Se esse valor não é suficiente para fazer frente às suas despesas, a alternativa para aumentar os seus rendimentos futuros pode ser um plano de previdência privada. Já pensou nisso? A previdência privada, por um lado, é bom, porque a gente tem uma reserva, e por outro, a gente acaba perdendo porque a área privativa sempre ganha mais. O percentual que a gente paga é muito caro. A gente já vai trabalhando para isso, guardando para o futuro, porque senão, com o jeito que está, nem se aposentar, ninguém vai se aposentar mais. Eu fui obrigado a me preparar para fazer cursos e palestras para os empregados da Embrapa, visando a preparação para a aposentadoria. Seu Raimundo é economista, especialista em gestão de pessoas. Ajudou a fundar e dirigiu o fundo de pensão, ou previdência privada fechada, da empresa onde trabalhou por 37 anos, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Foi assim que começou a pensar no próprio futuro. A previdência privada está dividida em dois segmentos. O segmento de previdência fechada e o segmento de previdência aberta. O que é a previdência fechada? É aquela empresa que cria um plano de previdência, se destinados ao seu grupo de empregados. E nesta previdência fechada, há a contribuição da empresa para a formação da poupança da pessoa, juntamente com a contribuição da pessoa para a formação da sua própria reserva de poupança. Na previdência aberta, você contrata um plano de previdência nos bancos, seguradoras, e lá você paga sozinho. Não há contribuição patronal, portanto não há essa ajuda. Nos planos contratados em bancos ou seguradoras, é bom ficar atento. Em relação à previdência aberta, que é essa que bancos oferecem, seguradoras oferecem, aí tem que se analisar um pouco, um pouco de mais cuidado. Geralmente ela é mais vantajosa para quem faz uma declaração completa do imposto de renda, do ajuste anual, porque pode fazer o abatimento das contribuições do imposto de renda, e além disso as pessoas têm que olhar muito para quanto que esses planos oferecidos por bancos, seguradoras, que é a previdência complementar aberta, quanto que eles estão cobrando em termos de taxa de administração, taxa de carregamento. Seu Raimundo pensou também em quanto teria de rendimentos, e aí não se contentou só com o plano da empresa. Fez um plano à parte com uma contribuição de cinco anos, que é o tempo mínimo exigido na previdência privada. Meu rendimento total, 70%. 70%. É claro que eu não me aposentei, a minha renda na aposentadoria não é igual à renda que eu tinha enquanto estava trabalhando. Ela cai. Para isso a gente tem que se preparar para viver mesmo com essa queda de renda, mas muito melhor seria, muito pior seria se não tivesse a previdência complementar. Eu estaria vivendo hoje com 30% daquilo que eu recebo. Mas com bons rendimentos ou não, seu Raimundo dá um aviso. Entrar no universo dos aposentados não é para qualquer um não, depende de preparação. Primeiro, a pessoa para se aposentar, ele tem que estar preparado para sair de uma vida laboral, para passar por uma vida diferente daquilo que era o dia a dia. Quando a gente estava trabalhando, todo dia a gente tinha aquela rotina. E após a aposentadoria, a gente perde um pouco dessa rotina. Mais tempo com a família, mais tempo para passear e viajar, nenhuma necessidade de subordinação ou cumprimento de horários profissionais formais. Raimundo saiu do trabalho, mas o trabalho... É, muita gente que se aposenta ainda continua trabalhando, seja pela saúde mental, física ou financeira. Dona Francisca tem 61 anos e acabou de se aposentar, só que o benefício que ela vai receber é menor que o atual salário dela. E aí, para pagar as contas... Não vai dar, tem que trabalhar mais pelo menos dois anos, porque as contas já existiam. Aí tem que trabalhar mais para pagar, porque só o salário da aposentadoria não dá. Para receber a aposentadoria integral, Dona Francisca teria que contribuir para a Previdência por mais três anos, ou seja, trabalhar até os 64 anos de idade. E três anos a mais exigiria um esforço danado dela. A minha saúde não está boa, eu tenho problema de refluxo, né? Eu não posso andar muito. E também sou diabética e tenho ritmia, né? Também. E tenho problema nos ossos, assim como dores nos ossos, né? A falta dos três anos de contribuição acabou diminuindo em 10% o valor que ela poderia receber de aposentadoria. Trabalhei por 27 anos, contribuí com o INSS e cheguei lá para me aposentar. E o meu salário abaixou R$ 100, foi para R$ 850, que eu ganhei R$ 950, mas foi para R$ 850. Não dá para pagar dívida, então eu tenho que trabalhar por mais dois anos para poder pagar as minhas dívidas. Fiquei triste, né? Porque a gente trabalha tanto de ano para ganhar só isso, né? É, se a saúde ajudasse, dona Francisca com certeza trabalharia por mais tempo. É que para ela é mais vantajoso continuar com a carteira assinada. Com o emprego fechado eu ganho o salário, né? Que é o R$ 950 e ganho mais vale refeição, né? E depois que eu sair, é só o saláriozinho da aposentadoria. Agora nem todo mundo que chega a essa idade tem tantos problemas de saúde. Eu ainda estou aqui, ainda com meia-meia, achando que ainda dá para ir. Estou trabalhando, vou trabalhar. Agora o repórter Alexandre Matula mostra que tem gente que ganhou mais tempo para trabalhar antes de se aposentar. Um dos aspectos a se considerar quando alguém se aposenta é a perda da experiência, do conhecimento para a atividade exercida. Isso pode acontecer em uma empresa pública ou privada. No judiciário, a proposta de emenda constitucional 457 de 2005, aprovada no Senado, eleva de 70 para 75 anos de idade a aposentadoria de ministros do Supremo Tribunal Federal, de tribunais superiores e do TCU. São novos dados do IBGE, no sentido que a idade média do brasileiro cresceu muito. Ela hoje está praticamente com 74,9, ou seja, quase 75 anos. Isso acompanha, digamos, uma evolução natural da idade média e da permanência no serviço público. Hoje nós temos servidores com 70 anos na sua plena condição de rigidez física-mental. Para este professor, a proposta que ainda depende de aprovação na Câmara dos Deputados significa também uma economia para os cofres públicos. Cada servidor público que se aposenta, na verdade, nós temos a manutenção de duas remunerações, até porque este cargo há de ser provido por um novo servidor. Então nós teremos a remuneração atual e o pagamento de uma aposentadoria ou lá na frente de proventos. Com a prorrogação de 75 anos, então nós teremos uma economia, digamos, por mais de cinco anos no pagamento desses proventos e no futuro do eventual pensão. O Repórter Justiça fica por aqui. Você pode ver e rever nossos programas na internet, na página da TV Justiça, que está aparecendo aqui no seu vídeo. Na semana que vem, a gente está de volta com mais um tema do cotidiano e as leis que podem mudar a sua vida. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho